Conhecimento e as estruturas cognitivas O conhecimento é uma construção complexa que depende das estruturas cognitivas humanas. As estruturas cognitivas referem-se aos processos mentais e às formas pelas quais as informações são organizadas, armazenadas e recuperadas em nossa mente. Essas estruturas desempenham um papel fundamental na aquisição, retenção e utilização do conhecimento. Uma das estruturas cognitivas essenciais para o conhecimento é a memória. A memória nos permite armazenar informações e recuperá-las quando necessário. Ela é responsável por reter o conhecimento adquirido ao longo do tempo, permitindo-nos acessá-lo e utilizá-lo em diferentes situações. A memória de longo prazo desempenha um papel crucial na formação e na retenção de conhecimentos mais duradouros. Além da memória, as estruturas cognitivas também incluem processos como atenção, percepção, raciocínio e resolução de problemas. Esses processos nos permitem selecionar, processar e interpretar as informações que recebemos do ambiente. Eles moldam nossa capacidade de perceber padrões, fazer inferências e estabelecer conexões entre diferentes ideias e conceitos, contribuindo para a construção do conhecimento. As estruturas cognitivas também são influenciadas por fatores como a linguagem e a cultura. A linguagem desempenha um papel fundamental na transmissão e na comunicação do conhecimento. Ela nos permite compartilhar ideias, conceitos e informações complexas, facilitando a construção coletiva do conhecimento. Além disso, a cultura molda nossas estruturas cognitivas, determinando as formas pelas quais interpretamos o mundo e adquirimos conhecimento. No entanto, as estruturas cognitivas também apresentam limitações e vieses que podem afetar o conhecimento. Por exemplo, vieses cognitivos, como o viés de confirmação, podem levar a interpretações distorcidas e a aceitação seletiva de informações que confirmam nossas crenças existentes. Além disso, as estruturas cognitivas estão sujeitas a limitações de capacidade, como a capacidade limitada de atenção e a tendência à simplificação e generalização. Apesar dessas limitações, as estruturas cognitivas são fundamentais para a construção e aquisição do conhecimento. Elas nos permitem organizar e interpretar as informações que recebemos, facilitando a compreensão e a formação de novas ideias. As estruturas cognitivas são maleáveis e adaptáveis, sendo moldadas e desenvolvidas ao longo da vida por meio da aprendizagem e da experiência. Em resumo, o conhecimento depende das estruturas cognitivas humanas, que incluem processos mentais como memória, atenção, percepção, raciocínio e linguagem. Essas estruturas permitem a aquisição, retenção e utilização do conhecimento, moldando nossa capacidade de compreender o mundo e interagir com ele. Embora as estruturas cognitivas apresentem limitações e vieses, elas são fundamentais para a construção do conhecimento e podem ser aprimoradas por meio da aprendizagem contínua e da reflexo. A compreensão das estruturas cognitivas nos ajuda a reconhecer nossas próprias limitações e a buscar estratégias para superá-las. Ao reconhecer a influência das estruturas cognitivas no conhecimento, também podemos desenvolver uma abordagem mais inclusiva e diversificada na busca do conhecimento. Reconhecendo que diferentes pessoas possuem diferentes estruturas cognitivas e formas de processar informações, podemos valorizar perspectivas diversas e promover a inclusão de uma variedade de vozes e experiências na construção do conhecimento. Além disso, o entendimento das estruturas cognitivas também pode nos alertar para a importância de métodos e técnicas de aprendizagem adequados. Ao compreender como as informações são organizadas e processadas em nossa mente, podemos buscar abordagens de ensino e aprendizagem mais eficazes, adaptadas às necessidades e características individuais dos estudantes. Isso pode incluir o uso de diferentes modalidades de ensino, estratégias de reforço da memória e abordagens que estimulem o pensamento crítico e a resolução de problemas. É importante destacar que as estruturas cognitivas não são fixas, mas podem ser modificadas e aprimoradas ao longo do tempo. A plasticidade do cérebro humano permite que as estruturas cognitivas sejam moldadas por meio da experiência, do aprendizado e do treinamento. Portanto, o desenvolvimento do conhecimento não está limitado apenas às estruturas cognitivas inatas, mas também pode ser ampliado por meio da educação e do engajamento intelectual. Em suma, as estruturas cognitivas desempenham um papel crucial na aquisição, retenção e utilização do conhecimento. Elas moldam nossa capacidade de processar informações, interpretar o mundo e construir ideias e conceitos. Reconhecer as limitações e vieses inerentes às estruturas cognitivas nos ajuda a buscar uma abordagem mais reflexiva e inclusiva na busca do conhecimento. Além disso, compreender as estruturas cognitivas nos permite desenvolver estratégias de aprendizagem mais eficazes e aprimorar nossa capacidade de compreensão e resolução de problemas. À medida que exploramos e expandimos nossas estruturas cognitivas, abrimos caminho para uma compreensão mais profunda e ampla do mundo que nos cerca.